Acesse nosso site www.joveminterativo.com.br 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 Aliás, a Bíblia diz assim, lembra-te, o jovem, do teu Criador nos diante da nossa cidade. Então é na nossa cidade que Deus chama o homem para ser vindo. Apóstolo, é notório também, a gente pode ver, que o ministério é repleto de jovens. Gostaríamos de saber qual a estratégia que vocês usam para atrair os jovens para a igreja. A estratégia simples, nós pregamos o evangelho para as pessoas que estão gritando por socorro. E quem está gritando socorro no planeta hoje, para ser sincero a vocês, é a juventude. Porque quando a juventude se joga nos vícios, nos comportamentos nocivos, a juventude está se jogando, está se lançando em caminhos tortuosos. É um grito certo de socorro. Na verdade, todo jovem oprimido, aprisionado, ele está gritando, eu preciso conhecer o outro lado da vida. E o outro lado da vida é o nome de Deus, é o evangelho. E a nova dimensão no Estado tem agregado muitos jovens, porque eu aposto a um jovem. Porque eu sou um jovem. Porque eu posso vencer, eu não posso conquistar, nós não podemos sonhar com uma sociedade melhor, se nós não sonharmos e não andarmos lado a lado com nossos jovens. Exemplo, às vezes as pessoas me questionam, porque o senhor fala que ama os drogados. Ora, eu abomino as drogas, mas os drogados eu os amo. Por quê? Porque todo drogado, exemplo, ele é aprisionado por quatro cadeias. Primeira cadeia que aprisiona o jovem drogado, a própria família. Quando o jovem experimenta as drogas, a própria família passa a tê-lo com o satanás como um diabo. Então, vem o preconceito e pela força do preconceito de uma alma, esse jovem já começa a se revoltar. Uma segunda cadeia. A própria sociedade. A sociedade, ela discrimina o jovem drogado. Logo, a perspectiva de libertá-lo fica mais difícil, porque ele vai se sentindo isolado. Vem uma terceira cadeia, que é o próprio seio empregatício, ou seja, os patrões, as empresas, os mercados de trabalho, discriminam os jovens nas drogas. E aí vem uma quarta cadeia, o Estado. O Estado, infelizmente, não cumpre o papel devido com a juventude que está nas drogas. Então, o que seria dessa juventude se não fosse a Igreja Evangelica? E a Igreja Apostolica, a nova dimensão, como o Ministério Evangelico do Estado de Sergipe, tem esse carrinho com esses jovens, porque uma boa parte dos jovens que chegam às igrejas se libertam do alto, das drogas, da violência, da agressividade familiar. Então, nós gostamos muito com eles, porque é o futuro da nação, essa juventude. Isso se desprezar o ancião, certo? O indivíduo está entrando na meia-idade. Mas esse é um Brasil jovem, e nós, Evangelho, vamos mudar a história desse país através da juventude. Eu sou a ideia adolescente. Eu fiz a primeira missão da minha vida. Foi a verdade do Senhor Jesus. A verdade do Senhor Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa. O Deus que eu conheço é o Deus que pode fazer coisas impossíveis para você. Olha para alguém que está perto de você e diz assim, o Senhor não pode fazer coisas impossíveis, impossíveis, impossíveis. Diz isso para cinco pessoas aí que estão perto de você aí, que o Senhor vai fazer com essa impossibilidade. Ao seu favor. O Senhor Jesus. Agradecer a Deus tão forte a Cotaçou! Eu peço que as vezes vocês são lógicas, sim, ei! Com você, filho, sou natural Além do que eu vejo A minha vida está em juízo Além do que eu te vejo Você nos velhos não vai enxergar tonalista, mais é isso que dá para você E o vencedor, como você se vê Na busca de você E eu peço, eu peço, eu peço Eu não posso trabalhar em conta de que você não vai enxergar E você, filho, sou de bem a vida A minha vida está em encaixou A minha vida está em sentiu Abre os que me sirvam, serve o sol para enxergar A sua peça é cortada Enquirei, a fé, eu não deixo Tirando o sol para enxergar O faturador, o faturador Onçou a nada que chover Não vou me perder no brinco Não vou me perder no brinco Eu vou me perder no brinco Nada mais Eu sei que no vinho tu estás Mas eu pensei que nada por você Você vive o sobrenatural, a vez do que eu beijou A minha vida não sabe sentir, não é impossível Você vive o sol e chega, a sua terra é me agradável Eu vivo o possível, não é impossível Boa noite Jovem Interativo, nós estamos aqui com o Ministério Abençoado Eles vão fazer a apresentação deles, antes de fazer qualquer pergunta, o que vocês irem? Diga aí Eu sou o Gaston Fred e nós somos o... Sonho da Correia É isso aí, o Pastor Fred Tirei de Maceió, nós estamos aqui com o Ministro, o Ministro, o Jóson, o Ministro Pastor, a primeira pergunta é o seguinte Como surgiu o grupo, quando surgiu a ideia do grupo? Verdade, o grupo começou lá na nossa igreja, na nossa herói, na Seara E começou com uma proporção diferente e nós acabamos de ter um projeto a nível de Estado e hoje a nível de Brasil Mas começou mesmo lá na nossa rede jubileu, na igreja Seara, na Seara da Boa, onde eu sou o pastor, minha esposa é a pastora, o Vinícius serve com a gente, uma das pessoas que está na nossa terra, mas nós somos a igreja de Seara e seguimos a igreja de São Paulo Qual a importância, pastor, de eventos como esse, de jovens sendo atraídos para o poder de Deus treinar ali realmente na vida deles? Qual a importância de vocês acham que todo pastor deve fazer eventos como esse? Acho que a juventude, o pastor que pensa que a juventude é o futuro da igreja, o pastor está errado Na verdade, a juventude é o presente da igreja, o pastor disse que a juventude é a alegria do arraial E existe uma palavra liberada para a juventude, jovens eu vou escolher porque sou esporte, né? Então, é muito bom a gente estar aqui em Sergipe, eu acho que é a terceira vez que eu venho em Sergipe, né? E aqui em Lagarto está sendo um tempo muito bom, muito feliz, é que ele veja uma nova dimensão E começou hoje, mas ainda tem amanhã, domingo, e nós vamos estar aqui maravilhoso Um jovem que vive debaixo do poder de Deus, ele começa a experimentar coisas novas na sua vida E eu acredito que é isso que vai estudar a sua vida Então, pastor, deixa aí uma mensagem de fé para os nossos jovens internautas Eu gostaria de que você falasse um pouco do poder de Deus Qual a importância do jovem aceitar Jesus hoje? O que é só uma mensagem de fé para os nossos jovens internautas? Eu fui criado dentro da igreja, mas na verdade eu não vivi uma vida plena com Deus Na minha adolescência, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi ter me entregado todo o tempo para Deus Consegui ter uma boa família, com os filhos, com a esposa, com o cole E temos filhos, e temos uma vida plena de paz, de alegria E eu acho que é isso que Deus oferece O jovem que decide fazer essa escolha, decide andar nos caminhos do Senhor Ele começa a experimentar um patamar diferenciado de vida E é isso que Deus tem para nós Então eu queria deixar um abraço para a galera da Jovem Interativo Deus abençoe vocês, para a galera do site que está acessando Pessoa aqui de Lagarto, pessoa que seja jeito Deus abençoe você, tá bom? Um beijo no coração Pessoa aqui de Lagarto, pessoa que seja jeito Pessoa aqui de Lagarto, pessoa que seja jeito Jovem Power Foi o nome escolhido para o evento desta noite E ninguém melhor para falar sobre o evento Do que o nosso amigo aqui, o Bispo Marcos Bispo, qual a importância deste evento Para os jovens da cidade E para os jovens desse ministério Bem, nós sabemos que a juventude Tem sido bombardeada hoje em dia Com muitas atratividades O mundo é muito atrativo Festas, sexo fácil, drogas Então o Congresso vem trazer uma proposta diferente Mostrar uma diversão diferente Uma diversão que não tem essas facilidades Mas que tem algo que traz mais prazer Que é a presença de Deus Que é algo que não passa, que não é passageiro Que é algo permanente Algo que não se perde, que não nos frustra E que não causa nenhum tipo de dificuldade depois Como essas coisas que são passageiras E quais são os resultados esperados pela Igreja Em relação a esse Congresso? Bem, primeiro nós temos o objetivo de consolidar a nossa juventude Aqueles que já são cristãos Aqueles que estão conosco, que são os nossos discípulos E depois levar o Evangelho Esse é o maior objetivo É levar o Evangelho, salvar vidas através da Palavra de Deus E nós sabemos também que o evento existente Amanhã, domingo Então nós gostaríamos do seguinte Que você fizesse aí o seu convite para os nossos jovens internautas Convide eles para vir para os braços do Senhor Faça aí o seu convite Pronto, nós convidamos você jovem do lagarto Para vir participar de algo que você nunca experimentou Algo que não vai causar uma alucinação Algo que não vai deixar você simplesmente leve por alguns minutos Mas algo que pode impactar a sua vida Transformar a sua vida completamente para sempre Venha participar do Congresso Jovem Paulo E conhecer Jesus Deus abençoe, bispo, o seu ministério Deus abençoe o trabalho Eu já conheço um pouco do trabalho de vocês Amo muito E continue assim Que com certeza Deus vai derramar Muitas e muitas bênçãos nesse ministério Amém TVJI, rompendo limites pela fé